Boas pessoal, então eu hoje tenho outro Beyblade Lag novo Agora só antes de mostrar Este aqui é tipo Mais ou menos defesa Tem assim uma beca de resistencia Tem aqui esta bequilha de defesa Parece de tipo a bequilha de Earth Eagle Da águia, né? Ela é bem linda O Beyblade é bem lindo Se eu me souber se consigo lançar ela nesta mesa Só para os vídeos está Ops, afinal Não se preocupe, vou já lançar no estádio Bom pessoal, já tenho aqui o estádio Vou lançá-la Já como vê, é um Beyblade defensivo É uma beca rápida É uma beca rápida É uma beca rápida Já estava a perder resistencia Estava a lançar banho desta vez Ops, desculpem pessoal Acontece E é como vê Neste estádio perdo uma banca rápida de resistência Mas se lançarem no estádio normal Provavelmente não irá perder a resistência tão rapidamente Pessoal, acho que sim, acho que é por isso Mesmo assim é um bom play-blade defensivo Foi tudo pessoal Deixem pessoal uma salva mais uma vez E aí como vê É bem bom Fiquem pessoal Vou vir com mais vídeos Subscrevam e ponham gosto Obrigado 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 Obrigado